Boa noite, povo de Deus, amigos, irmãos pela fé, reunidos mais uma vez, acendei minha velhinha, né? Bom, aguardando o pessoal chegar, boa noite, vamos dar um tempo para o pessoal chegar, a gente vai cantar enquanto vocês chegam, e logo em seguida a gente vai convidar o nosso convidado dessa noite, tá bom? Vamos lá! Vamos focar o Espírito Santo de Deus, cantando! Vem do Espírito Santo de Deus nesse lugar, acende teu fogo em nós, vem do Espírito Santo de Deus nesse lugar, queremos te louvar. Vem do Espírito Santo de Deus nesse lugar, acende teu fogo em nós, vem do Espírito Santo de Deus nesse lugar, queremos te louvar. Vem do Espírito Santo de Deus nesse lugar, acendei o fogo do vosso amor, acendei o fogo de adorador, enviai o vosso Espírito, tudo será renovado. Vem do Espírito Santo de Deus nesse lugar, vem do Espírito Santo de Deus nesse lugar, acende teu fogo em nós, vem do Espírito Santo de Deus nesse lugar, queremos te louvar. Vem do Espírito Santo de Deus nesse lugar, vem do Espírito Santo de Deus nesse lugar, queremos te louvar. Vem do Espírito Santo, vem do Espírito Santo, deviai o vosso Espírito, tudo será renovado. Acendei o fogo do vosso amor Acendei o fogo de adorador Enviai o vosso Espírito E tudo será renovado Acende, acende, acende o fogo em nós Derrama, derrama, derrama o teu amor Em todos nós Acende, acende, acende o fogo em nós Derrama, derrama, derrama o teu amor Em todos nós Acendei o fogo do vosso amor Acendei o fogo de adorador Enviai o vosso Espírito E tudo será renovado Acendei o fogo do vosso amor Acendei o fogo de adorador Enviai o vosso Espírito E tudo será renovado Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Aguei na hora de nossa morte Amém E a gente vai chamar Betinho Que é o nosso convidado Dessa noite E aí meu esposo vai Vai ler o comentário de vocês Tá bom? Vamos convidar aqui Betinho de Assis Cantor católico Conosco hoje Na novena No quinto dia da novena De Pentecoste Vamos lá aqui Lá Opa, deixa eu fazer uma conversão aqui no celular Que eu tava com a tela pro outro lado Jesus, vamos modificar essa tela Opa Meio que até quebrou aqui o trem E aí Betinho, boa noite Seja bem-vindo Paz, tudo certinho Silene Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus Que bom que você aceitou esse vídeo Olha aí Conosco O nosso tema hoje é Intercessão pela conversão em santidade Você viu, já tive que começar Convertendo o lado da câmera, né? Conversão é isso, né? Mostrar o lado certo, né? Conversão é Mostrar o lado certo Mostrar o lado errado é só causa Você viu que coisa? É verdade Mas assim, o normal é ao vivo, né? Betinho, a gente sempre inicia Quando a gente convida alguém A gente sempre inicia perguntando Quem é a pessoa, né? Que ela faz E aí eu já vou dizer O pessoal que você é cantor católico Mas aí dentro da igreja, né? Você vai dizer mais, né? Então Quantos anos de caminhada Qual é a cidade e o estado Que você mora E qual é o movimento Que você participa dentro da igreja? Tá jóia, Selene Primeiro, é uma alegria muito grande Poder estar com você aqui no Instagram Falando aí com esses amigos Eu sou Betinho Betinho de Assis Porque eu moro na cidade de Assis Na verdade eu sou natural de Agudos No interior de São Paulo Mas já faz 20 anos Que eu moro na cidade de Assis Então o pessoal já conhece Como Betinho de Assis Até título de cidadão assisense Já andei ganhando aqui Porque onde a gente vai Levamos o nome da cidade E aí ficamos conhecidos Como Betinho de Assis Eu tenho 49 anos Eu sou casado Minha esposa se chama Rafaela Nós temos três meninas A Gabriele com 14 E a Ana Clara Que tem 11 anos E a Maria Luísa Que tem 4 aninhos Eu e minha casa Servimos ao Senhor Tô vendo aí você com a imagem Nossa Senhora das Graças Aí de fundo Muito linda por sinal E nós servimos no santuário Nossa Senhora das Graças Aqui na cidade de Assis Eu sou missionário Missionário pela música E também pela pregação Enquanto músico Nós temos aí uma gama De diversas canções Hoje a moda é single, né? A gente lança um single Single atrás do outro Essa semana mesmo Sexta-feira Lancei um single novo A canção Deus é Bom E tenho alguns álbuns também Tenho três álbuns Na verdade são quatro A gente conta três Porque três são solo Eu tive um outro Que era em conjunto Com os irmãos Na época Era uma cassete Naquela época Que a gente gravava disco Ou cassete Então a gente tinha um trabalho Chamado Cantando Louvores Depois veio Ódios Firmes Deus Pode Íntimo de Deus E agora estamos aí Com uma série De álbuns digitais Mês que vem Lanço um Com o nome Se Deus é por Nós Ainda esse ano Vamos lançar três Olha aí Estamos animados Pandemia fez a gente Produzir bastante coisa A gente dentro de casa Faz muita coisa Olha eu vou dizer um negócio Faz coisa boa dentro de casa Viu gente Isso que é o melhor O tema de hoje É intercessão Pela conversão Em santidade Está partindo de Deus Essa conversão Partindo de Deus Essa possibilidade De viver a santidade Graças a Deus É criado pela A novena do Pentecoste Esse ano Da renovação Casa do Mato Católica Sim você também participa De um grupo de relação Não é isso? Isso Eu falei Não falei do grupo? Para mim que você não falou não Falou? É Deixa eu te apresentar Meu esposo Boa noite meu irmão Como é que vai? Prazer Beto Está bem? Que alegria Ele está aqui no violão Conosco É Eu estava ouvindo o violão Aí Parecia que você não tocava Falava Meu Deus Onde está saindo Esse som afinado Eu não estava Com o violão Não é a história Então No santuário Nossa Senhora das Graças Nós temos o grupo de oração Civilização do Amor Que acontece toda Segunda-feira Às 19 horas da noite Continua tendo o grupo A gente vai lá Só dois ou três Só E faz Fazemos online Transmitindo pela Página de Facebook Estamos continuando Não paramos de evangelizar Agora um pouquinho mais Porque uma live Atrás do outro Então a gente está No escada da palavra Então a gente vai Iniciar a novena Simples A gente vai invocar O Espírito Santo Deus rezando Depois a gente vai Fazer aqui Um refrão Mas antes Eu vou pedir Para meu esposo Ler os comentários Das pessoas Que estão conosco Ele ficou Ele ficou Nesse Nessa missão Boa noite a todos Então você é o comentarista E o narrador A Silene Dá mais trabalho Para você A Silene dá mais trabalho Deixa você com o violão Daí você tem que fazer Comentário ainda Ser o técnico Olha Tem que trabalhar mais Essa mulherada Essa mulherada judia de nós Irmão Põe gente para trabalhar É assim mesmo O que eu mereci Olha só Aqui no caso é o seguinte Minha mulher Além de eu ter que fazer As lives aqui Ainda tem que Laivar louça Laivar quintal Laivar roupa Laivar tudo aqui Tá escutando muito A sua música Viu gatinho Obrigado Mandar louco Irmão Aqui em terra Aguiar Simão Boa noite Soraya Silva Boa noite Também Aparecida Sempre aparecida Aqui na nossa comunidade O Wagner O Daniel Boa noite Daniel Irmão Daniel A minha grande Também Janei Boa noite irmã Janei Também a Daniela Maria 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 Boa noite irmã Também aqui Deixa eu ver outra pessoa aqui O Ednaldo Boa noite irmão Ednaldo Se bem vindo Aparecida 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 E Mila Milano Boa noite Márcia Todos bem vindos Se eu aparecer aqui Eu vou dando boa noite também O pessoal que está aparecendo Maravilha Isaura Isaura também Isaura Vamos iniciar Estamos em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vim do Espírito Santo Amém Amém A gente vai cantar um refrão De uma música do Espírito Santo Deus invocando o Espírito Santo Deus e você faz a sua partilha Dentro dela faz o texto de minha oração Tá bom? E a gente fica aqui na música Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem a vida Esse lugar Toque cada um Que se entregar Vem a vida Esse lugar Toque cada um Que se entregar Amém Amém Graças a Deus Que música bonita, Selene Aliás, as duas As duas são suas? Todas as duas são minhas Parabéns Essa é a música que eu cantei Agora foi aquela que eu cantei Que você pediu Uma música do Espírito Santo Deus na sua live Foi É verdade Bem que eu vi Que eu já tinha ouvido essa música Vem que eu estava Me soando conhecida Graças a Deus Amém Agora eu faço a partilha É isso? É, você faz a partilha Você escolheu Que leitura Tá Veja só Hoje É a intercessão Pela conversão Em santidade Entre os textos Que você me passou Eu peguei Romanos 8 Então Romanos 8 Verso de 28 a 30 E diz assim Aliás Nós sabemos que todas as coisas Justificou E justificou Também os glorificou Palavra do Senhor Graças a Deus Então E diante dessa proposta Dessa intercessão Pela conversão E santidade Dentro dessa novena De Pentecostes Eu penso que Tem que começar A partir de nós Primeiro Primeiro eu Senhor Primeiro eu E uma intercessão Por conversão E por santidade Ao olhar essa palavra Nós vemos que essa palavra Fala de identidade Por que ela fala De identidade? Porque ela fala De que somos Predestinados A ser como Jesus Até vou Brincar com você E dizer assim Olha Silene Deus te ama Do jeito que você é Sabia? Deus te ama Como você é Mas cada dia Ele quer que você Se pareça mais Com o filho dele É isso Vale pra mim Isso vale pra você Vale pra cada um Que está nos acompanhando Deus te ama Do jeito que você é Mas Deus quer Que você cada dia mais Se pareça com o filho dele É uma questão De identidade Quando você me dizia Ah Betinho Você dá um testemunho Claro A gente tem testemunho Como usualmente A gente diz Testemunho de conversão Por exemplo Posso lembrar Do primeiro dia Que eu cheguei Num grupo de oração Eu tinha 16 anos Era um menino Que estava descobrindo Esse mundo terrível Esse mundo Os valores desse mundo Que são contra valores Na verdade Eu lembro que eu tinha 16 Mas eu parecia ter mais Porque eu era grandão Magrelão Alto Eu trabalhava no café Aqui no interior de São Paulo Tem muito isso De trabalhar na cana Trabalhar no café E eu trabalhava no café A gente falava Derrissar café E eu com 16 anos Ganhava igual Um adulto Um pai de família Ganha E aconteceu que Eu estava cada dia mais Porque ganhava um dinheirinho E já achava que tinha crescido E na verdade Só tinha tamanho Crescer Não tinha crescido ainda E muito vazio Muito mundano Brigava com o pai Brigava com a mãe Destratava minha mãe Destratava meu pai Rebelde Achando que podia Iludido com aquele dinheiro Que pegava toda semana Ganhava igual um pai de família Mas não ajudava em casa Meu pai lá com seis fios Para criar E por que não ajudava Então Não tinha valores cristão Se a mãe chamava para rezar Se a mãe chamava para uma missa Era xingaiada Falava um monte de besteira E lembro que num desses sábados Que eu saí Recebi o pagamento Nem voltei para casa E acabei ficando na cidade Porque eu queria passear Queria ir para a noitada Aqueles que eram até Maiores que eu Mais velhos que eu E aconteceu que Comprei lá um sorvete Fui passear Não tinha o que fazer Tinha que passar o tempo E passei perto do colégio Das irmãs Das irmãs franciscanas de Sissi Lá em Agut E encostado no muro Comecei a ouvir uma canção Daí comecei a ouvir outra canção A música pegou meu coração Comecei a seguir a canção E aí entrei pelo portão Fui descendo A hora que eu virei assim Um cantinho lá Que tinha uma salinha Daí não deu mais para voltar Tinha um casal Que estava na porta Às vezes em Mônica Muito simpáticos Me acolheram Me abraçaram Me colocaram para dentro Daquele salão E ali Tive que ficar Ali Aquelas músicas O povo cantando Dançando Louvando a Deus E eu pensando Meu Deus O que eu estou fazendo aqui Aqui é a igreja dos crentes Aqui é o lugar dos crentes Isso daqui não é católico não Estranho Eu sou católico Olha que belo católico Que eu era Nem na igreja Nem rezava Um pai nosso Uma marido Rezava Diz que era católico Pagão batizado Um dia tinha sido batizado E aí Fiquei lá E olhava para um lado Para o outro Pensei Isso daqui é católico Não é crente Estranho Mas eu vi que tinha as irmãs As religiosas Pensei É católico Então Tem irmã É católico E foi ficando Um homem pregou a palavra de Deus Lá na frente Finado Luiz Odaz E aquilo Queimou meu coração Gostei daquilo Aí alguém falou assim Quem quiser ser batizado No Espírito Santo Fica de joelho E eu pensei Esse negócio deve ser bom Ajoelhei correndo Todo mundo joelhou Também ajoelhei E aí rezaram Por todo mundo Rezaram por mim Imagina o que eu sentia Silênia Eu não senti nada Sentia nada 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 Aquele de joelho Rezaram para todo mundo Rezaram para mim também Eu não senti nada Eu não chorei Eu não arrepiei Eu não caí no chão Eu não desmaiei Eu não falei em outras línguas Não Fiquei ali do jeito que eu joelhei Fiquei A diferença foi Que quando eu me levantei Eu que tinha me ajoelhado Um Betinho longe da igreja Um Betinho rebelde Contra os pais Um Betinho vazio Na hora que eu levantei Eu me levantei Um Betinho católico Apostólico romano E estou de pé Até hoje Graças a Deus Nunca mais deixei O grupo de oração Nunca mais deixei A igreja católica Perseverei naquele grupo Descobri a beleza Da igreja Fui conduzido Pelo Espírito Aquilo que Em um dos textos Que você passou De João 3 Jesus diz Para Nicodemos Aquele que Quiser enxergar Vai ter que nascer de novo Naquele dia Eu nasci de novo Nasci pelo Espírito Naquele dia Eu posso dizer Foi a minha primeira conversão Porque a conversão Não é um fato isolado A conversão não acontece uma vez A conversão precisa acontecer todo dia No dia que eu achar Que eu já estou convertido Aí é problema Todo dia Eu preciso me levantar Me levantar um católico Apostólico romano Que seja dessa cama Que seja na hora De levantar cedo Preciso me levantar Pedir a força Do Espírito Santo Dizer Espírito Santo Me ajuda Conduz Espírito Santo E ali Me levantar Um católico Apostólico romano Me colocar de pé Amém? Amém E agora você Ele já pode Conduzir um momento De oração E a gente faz aqui O momento Da música Tá bom? Pegando aqui o repertório Para a minha esposa Acompanhar Fica à vontade Viu? Tá Então Faz assim Como Como aqui Nós estamos no grupo de oração Ah sim Entendi Eu não sei Qual que é o horário Que a gente tem A gente tem até que horas? A gente tem muito tempo ainda A gente tem imagem Na hora Ah tá Porque assim Eu preparei Algumas ideias Aqui Sobre conversão E também sobre santidade E a gente Pode aprofundar Outras ideias É Como você pediu Um testemunho Eu provoquei Com o testemunho Mas depois Eu aprofundo Com outras ideias Mas vamos exclamar O Espírito Santo Assim Por causa do delay É melhor você Aí Com Que está ao lado Do teu esposo E você cantar Por causa da questão Do delay Tá Mas eu vou fazer Uma oração Clamando o Espírito Santo Então Tá bom? A gente fica Eu faço a oração Você canta Daí eu Continuo aprofundando Umas ideias Então você faz a oração Primeiro Tá bom Senhor Jesus O Senhor Que é quem batiza No Espírito Santo O Senhor Jesus Que trouxe pra nós Essa nova vida Que traz pra nós Essa nova vida Nós queremos te pedir Agora Jesus Que da nossa realidade Antiga E real O Senhor possa fazer Nascer um homem novo Uma mulher nova Batiza no Senhor No teu Espírito Porque queremos Deixar no chão Tudo que era velho E nascer O homem novo Nascer a mulher nova Vem Jesus Fazendo uma obra nova Batiza no Senhor No teu Espírito Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Dos quatro cantos do céu Sopra sobre nós E nós renasceremos Vem Espírito Santo Minha alma tem sede De ti, ó meu Deus Minha alma suspira Por ti Minha alma tem sede De ti, ó meu Deus Minha alma suspira Por ti Sopra em nós Sopra em nós Somos do Seu, ó Pai Estamos reunidos Em teu nome Sopra em nós Sopra em nós Somos do Seu, ó Pai Estamos reunidos Em teu nome Oh, vento imperdoso Vem nesse lugar Fortalece o que é fraco Com teu poder Rasga o céu, ó meu Pai Sopra hoje e aqui Vem Espírito Santo Vem Oh, vento imperdoso Oh, vento imperdoso Vem nesse lugar Fortalece o que é fraco Fortalece o que é fraco Fortalece o que é fraco Com teu poder Rasga o céu, ó meu Pai Sopra hoje e aqui Vem Espírito Santo Sopra em nós Sopra em nós Sopra em nós Sopra em mim Espírito Santo Sopra Sopra em nós Sopra em nós Sopra em nós Toca em cada um que se entregar Com teu amor, tua misericórdia Mesmo que aconteça, Pai Conforme aconteceu comigo, amado, meu tio Na vida de quem está nos assistindo Mas cujo tocado teu amor Atecido por tua misericórdia, Senhor Vem, meu Espírito Santo Vem, meu Espírito Santo Renova cada um de nós Batiza com teu amor, com teu Espírito Batiza, Senhor, renova Renova o Espírito Santo em Deus Sobra, Espírito Santo Sobra em nós Sopra em nós Sopra em nós Espírito Santo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Você que estava triste, desanimado Você foi restaurado As suas forças Agora Agradeço ao Espírito Santo Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Espírito Santo de Deus Por teu amor Por tua misericórdia Amém 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 Obrigado, Espírito Santo de Deus Você não ia nem entrar aqui Mas você caiu aqui por acaso Mas o Espírito Santo de Deus Ele quem te atraiu Porque ele queria falar com você Então agradeço ao Espírito Santo de Deus Muito obrigado, Espírito Santo de Deus Por teu amor Por tua misericórdia Para com cada um de nós Muito obrigado Graças a Deus Louvado seja Deus E nessa proposta de intercessão pela conversão e santidade Falar um pouquinho dessas duas realidades Começando por conversão E aí você vai pensando em alguma canção que nos auxilie Nessa questão da conversão Eu lembro que quando a Silene me convidou para partilhar Ela me disse Olha, não importa se tiver um, se tiver dois Não importa que nós estaremos ali É verdade Porque ainda mais numa proposta de clamar De interceder por conversão e santidade Aí sim é que tem que começar primeiro por mim Primeiro eu, Senhor Primeiro eu Bater no peito e dizer Comece por mim Até lembro de uma canção que dizia A começar em mim Quebra corações Pra que sejamos todos um Como tu és em nós A começar em mim Quebra corações Pra que sejamos todos um Como tu és em nós Onde há frieza que haja amor Onde há ódio e perdão Para que o teu corpo Para que o teu corpo cresça assim A começar por mim A começar por mim A começar por mim Conversão Mudança de direção Mudança de valores Conversão Um trabalho interior Mudança de direção De repente eu estava indo Pra cá Estava indo pra direita E vi que Que não está dando certo Eu preciso Fazer uma mudança Eu preciso voltar Eu preciso encontrar O meu rumo É uma questão de identidade Deus Quer que Eu me pareça Com o filho dele E se eu estou Caminhando O contrário Se eu estou longe De me parecer com Jesus Se eu estou longe De estar nos passos De Jesus Até vale aquela pergunta Se fosse Jesus No meu lugar O que ele faria? Será que eu estou Mesmo seguindo O caminho certo? Se fosse Jesus O esposo dessa mulher Como é que ele trataria ela? Se fosse Jesus O pai dos meus filhos Como é que ele trataria? Se fosse Jesus Vivendo o meu dia Acordando o horário Que eu acordo E dormir a hora que eu durmo Fazendo as coisas Que eu faço Será que era assim Que ele aproveitaria o dia? Às vezes eu estou perdido E se eu estiver perdido Um movimento é Mudar a rota Se para a direita Não está dando certo Eu preciso ir para a esquerda É uma questão de Conversão Conversão é também Mudança de valores Veja bem Graças a Deus Agora parece que Que é tofacho Né Silene Dessa economia brasileira De parar de trocar de moeda Né? Mas alguns anos atrás Meu Deus Menta Né? Uma hora era cruzado Outra hora era cruzado novo Outra hora era cruzado real E lá ia nós Com aquelas moedinhas antigas Para converter A moeda Né? Agora ficou real E ficou quieto Né? Mas se houver de novo Que mudar Lá vamos lá juntar As nossas moedinhas O nosso dinheiro Correr para o banco Para trocar O real Na nova moeda Por quê? Porque se eu não converter Perde valor Preciso ver Conversão é mudança De valores Quais são os meus valores? Quando eu me proponho A viver Como Jesus Eu preciso mudar os valores Porque algumas coisas Perdem o valor Não dá mais Não dá mais para falar isso Não dá mais para fazer isso Não dá mais para assistir isso Não dá mais para praticar isso Eu preciso Fazer Me comportar Ser Valorizar Existir No mais íntimo de mim Mesmo que sobre só eu Que ninguém esteja me olhando Mas eu preciso ter os valores De Cristo em mim É uma questão de De saber que Quando ninguém me vê Deus me vê E é uma questão entre eu E Deus Eu preciso mostrar Que eu mudei os valores Conversão então É principalmente Um trabalho interior Não é à toa Que o termo Grego O termo grego De conversão Seja Metanoia Isso mesmo Metanoia Parente aí Da palavra conhecida Entre Até Aqueles que se entregam As drogas Rezamos muito por eles É terrível Qual família que não tem Mas os nossos Famosos Noias Começam a falar grego Sem saber Olha Diz que está noiado É grego Porque a paranoia É o que? A paranoia É caminhar ao lado Ou seja A paranoia É perder a noção É viver alienado Caminhar ao lado Significa viver alienado É viver fora da realidade Já a palavra conversão É parente da paranoia É a palavra Metanoia O que significa? Mudança De Interior Mudança De pensamento Mudança De mentalidade É a palavra Metanoia Então a conversão Ela não é um estereótipo Ela não é fora de mim Não é porque Eu tenho uma camiseta Tinha escrita Jesus te ama Que agora eu me converti Não é porque eu tenho um terço Pendurado no pescoço Ou no punho Que agora eu me converti Não Mas há uma mudança Aqui dentro Uma mudança aqui Uma mudança De mentalidade A mudança acontece Aqui dentro A verdadeira conversão Ela é aqui Por isso que a conversão Ela não é um evento Que aconteceu uma vez Mas ela acontece todos os dias Porque se eu não me converter Todos os dias Se eu não tiver A mentalidade de Cristo Todo dia Eu posso colocar tudo a perder Pode ser que ontem Eu fui fiel Ontem Eu fiz vigília Ontem Eu vivi a castidade Ontem Eu rezei Mas se hoje Eu boto tudo a perder Meu julgamento Nunca vai ser pelo ontem Mas o meu julgamento Vai ser pelo hoje Na conversão De Zaqueu Por exemplo Jesus olha para Zaqueu E diz Hoje A salvação entrou nessa casa É baseado nisso Que Dimas O bom ladrão Está do lado da cruz Olha para Jesus E diz Lembra-te de mim Quando estiver no paraíso E Jesus diz Hoje Estará comigo no paraíso O nome Dimas Significa Último pôr do sol No último pôr do sol Da vida dele Ele se converteu Eu preciso mudar de vida Hoje 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 é o dia Da salvação É hoje Que eu tenho que mudar A minha mentalidade Essa é a verdadeira conversão Amém? Para nos ajudar a rezar Você tem uma canção? Tem A gente vai Se colocar diante de Jesus Como você me falou Eu Começa de mim Começa de você Começa de nós Nós que queremos Essa mudança Essa conversão Todos os dias Está na presença De Jesus Então aqueles que desejam Também entrar conosco Em oração E se entregar a Jesus Ao Espírito Santo De Deus Dizendo Por hoje Senhor Jesus A minha luta Vai ser todos os dias Por hoje Eu não quero pecar Por hoje Eu preciso ser A sua imagem Semelhante A gente vai cantar Essa canção É da bunda Caróis Comandada aqui Pertinho da gente A gente vai cantar E toca muito Nosso coração Tu tens liberdade Chaves para ti Faz de mim Senhor O que quiser Monte-me e desmonta Quebra e faz de novo Pois sou teu Como teu Eu sou teu Todo o teu Eu sou teu Todo o teu Senhor Tu tens liberdade Para ti Faz de mim Faz de mim Faz de mim Senhor O que quiser Monte-me e desmonta Quebra e faz de novo Pois sou teu Todo o teu Desliberdade para ti Tu tens liberdade Para ti Para ti Faz de mim Faz de mim Senhor O que quiser Monte-me e desmonta Monte-me e desmonta Quebra e faz de novo Pois sou teu Todo o teu Eu sou teu Diga pra o Senhor Jesus Tudo o teu Eu sou teu Tudo o teu Eu sou teu Tudo o teu Senhor No centro da tua Vontade No centro da tua Vontade Eu quero estar Jesus Jesus Sempre No centro da tua Vontade No centro da tua Vontade Eu quero estar Senhor No centro da tua Vontade No centro da tua Vontade Eu quero estar Jesus Eu sou teu Todo o teu Eu sou teu Todo o teu Pode conduzir a oração Eu sou teu E vai dizendo mesmo pro Senhor Que você se entrega pra ele Diga junto com a Silene Eu sou teu Todo o teu Faz a obra que o Senhor quer em mim Senhor Me converte Senhor Muda minha vida Eu estou cansado Eu estou cansado De viver errado Eu estou cansado De viver sem identidade Eu estou cansado De viver sem rumo Sem sentido Eu quero ser o que o Senhor Sonhou pra mim Quero ser o que o Senhor Quer pra mim Deus Me coloca na direção certa No caminho certo Na seta certa Pra parecer com teu filho Jesus Pra caminhar nos passos de Jesus Pra ser como seu filho Jesus Parecido com ele Meu Deus Faz essa obra em mim Por favor Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Graças a Deus Todo seu Todo teu Eu sou teu Todo teu Eu sou teu Todo teu No centro da tua vontade No centro da tua vontade No centro da tua vontade Eu quero estar Senhor Senhor No centro da tua vontade No centro da tua vontade Eu quero estar Jesus Jesus Graças a Deus, louvado seja Deus Uma partilha também sobre a santidade Intercessão pela conversão em santidade Eu me lembro quando me pediram para fazer uma pregação Para a liderança da diocese E pela primeira vez me passaram que o tema era ser de santos Pensa no menino que não dormiu um mês, mais ou menos, para preparar aquela pregação Tirou o sono, tirou tudo Porque era tudo que eu não era Era tudo que eu não sou E como falar de algo que eu não vivia Que eu não sou Sofrendo com aquele tema Lembro que até compus uma canção naquela dor O refrão da canção era assim Deus recebe a minha vida E escreve, escreve uma linda história Quero ser santo, santo por misericórdia Pois reconheço, meus merecimentos são tão poucos Deus recebe a minha vida Deus recebe a minha vida Deus recebe a minha vida E escreve, escreve uma linda história Quero ser santo, santo por misericórdia Pois reconheço, meus merecimentos são tão poucos Lindo, santo por misericórdia Que eu podia clamar para ser santo por misericórdia Afinal de contas, santidade Até o dicionário teológico diz isso Que santidade é um atributo essencial de Deus Quem é santo é Deus Deus é santo Mas é verdade Ele disse, sede santos Como eu sou santo E disse mais Nós entendemos pela reflexão paulina Que só os santos verão a Deus A coisa começa a ficar mais séria Então eu comecei a perceber o seguinte Eu não tenho opção Eu tenho que ser santo Porque se eu quero ver a Deus Se eu quero o céu A única forma é sendo santo Então se Deus nos deu esse chamado É porque é possível E é justamente isso É um chamado Aprofundando um pouquinho mais A gente percebe que desde o batismo São chamadas santidades É uma questão vocacional Eu não tenho opção Você que me ouve Não há outra opção A Silêncio não há outra opção É santos ou nada Como dizia o padre Jonas Como diz o padre Jonas É santos ou nada Nesse caminho então Perceba-se em que Santidade é algo a viver A cada dia Você citava o PHN A ideia do PHN É por hoje não Eu vou mudar um pouquinho Vou ser atrevido E vou dizer PHS Por hoje sim Por hoje eu vou ser santo Transformar em algo positivo Por hoje eu vou ser de Deus Por hoje eu vou ser fiel Por hoje eu vou ser íntimo de Deus Por hoje eu vou ser santo Viver a santidade a cada dia Se não dá para ser santo por merecimento Clamar a misericórdia Santo por misericórdia então Olha aí Santa Faustina nos lembrando Que a misericórdia é a última tábua da salvação Ainda dá tempo de ser santo Santo por misericórdia É uma graça É uma graça Não dá para conquistar a unha Mas eu devo fazer a minha parte E nesse fazer a minha parte Eu preciso confiar Na graça de Deus Mostrar para Deus Que eu sou pecador Mostrar para Deus Que eu sou fraco Mas que eu quero acertar Não ter medo de expor Os meus espinhos na carne Não ter medo de expor As minhas inclinações E dizer Deus Por mim eu faço besteira Mas me ajuda A misericórdia Por mim Deus Eu faço tudo o contrário Mas me ajuda A misericórdia Olha Deus A minha afetividade gritando Olha Deus A minha sexualidade gritando Olha Deus A minha vontade Olha Deus Os meus sonhos Olha Deus Os meus projetos Olha Deus Como que a minha carne grita Mas me ajuda Senhor Me ajuda A fazer a tua vontade Me ajuda A vencer Me ajuda A ser santo Contar com a graça E esse contar com a graça Passa pelos sacramentos Em especial A confissão Tá Cair Mas Cair É um movimento Que existe Para se levantar Olha aí Corre confessar Tá aí Deus fiel e justo Para nos perdoar Se alimentar Se alimentar Do pão do céu Da eucaristia Do sacramento Nos ajuda Tá Não tá dando Para viver Os sacramentos Tá Mas nós temos A bíblia Nós temos A oração Nós temos Nossa senhora Nós temos Os irmãos Nós temos As canções Para nos ajudar A viver Essa vida Aliás Mas antiga De igreja Que é verdade Não tem nada Mais triste Do que um triste Santo Não é uma questão De amarrar a cara De lutar Contra algo negativo Mas de fazer algo positivo PHS Por hoje sim Por hoje eu vou ser de Deus Por hoje eu vou ser livre Por hoje eu vou ser santo Por hoje eu vou vencer Escravo é aquele Que é do pecado O santo não O santo é livre Livre aí Para cantar Para louvar Livre aí Para comer chocolate Livre aí Para dançar Livre para existir Livre para tomar Um vinhazinho E comer uma pizza gostosa Com o marido E com a esposa Estourar uma pipoca Fazer festa Com a mulher Com os filhos Livre para pôr Uma boa música E dançar na sala de casa Fazer festa Com as crianças Aproveitar esse momento Para ser feliz Ser livre Porque o santo É livre Amém? Amém E a gente vai finalizar aqui Com a oração De Nossa Senhora De Pentecoste A gente tem poucos minutos Depois o Rivanildo Vai dar um alô Para as pessoas Que escreveram aí Tá bom Meu marido Porque nem todos Que entrou Eles continuam com a gente Mas aqueles Que escreveram Eles continuam com a gente Tá bom? Oração A Nossa Senhora De Pentecoste Ó Maria Filha predileta do Pai Mãe Santíssima Do Nosso Senhor Salvador Esposa Mística Do Espírito Santo Nossa Senhora De Pentecostes Nós nos consagramos Ao Vosso Maternal Amor E vos tornamos Modelo De Perfeito Louvou a Deus Louvou a Deus De Santidade De Espírito Missionário E Evangelizador Vós que no dia De Pentecostes Juntos aos apóstolos Ficastes Repreta De inefável Dom do Espírito Santo Ajudar-nos Na efusão Do mesmo Espírito Que recebemos No dia do batismo Sermos constantemente Fieis ao Seu Amor Amém Amém Nossa Senhora De Pentecostes Rogai Por nós Amém Amém Eu quero te agradecer Imensamente Por você Partilhar Foi uma benção Você é uma benção De Deus Viu É bom assim Essas lives Porque a gente vai conhecer Nossos irmãos Quando a gente faz Missão junto Porque assim Nós não estamos Numa missão De uma igreja Mas você está Na sua igreja Na sua casa Eu também estou Na minha E que bom Se as pessoas Soubessem usar a internet Como a gente sabe usar Para as coisas boas Para as coisas de Deus Sei lá O mundo seria Mais diferente Você vê A gente se conhece Pela internet Está fazendo missão Pela internet Que coisa boa Quantas pessoas Não se conhecem Com a missão Pela internet Louvado seja Deus Pela tua vida Pela tua família Dá um abraço Na tua esposa Teus filhas Acompanhe teu trabalho Pelo Youtube Conheça suas filhas Pelo menos Pelos vídeos Que você já fez Junto com ela Não é esse aquele vídeo lá E é uma coisa boa Que bom Que você aceitou Esse convite Olha Para mim é uma honra Uma honra mesmo Prazer conhecer teu esposo Também Está sendo muito boa Mesmo Essas lives Essas reflexões Obrigado pela oportunidade Viu? Que Deus abençoe você Tua família E tua missão Também acompanhe Suas canções Sabe disso, né? Só falta Eu sei disso Só falta dois segundos E deixa ele ler Senão ele morre Porque ele quem quis Essa missão aqui Só passa para isso Muita gente entrando aqui, né? A Tóquio Lúcio Boa noite A Silêncio Que usa contigo Com o Antônio Perto Com o outro irmão Também Vou aqui Essa daqui Também estou aprendendo Mexendo também aqui Também Minha irmã Jeana Que é a Bássia Também Vamos dizer Mas que entrou A Deise Nossa avó aqui O que é que eu faço aqui Você lembra? Não sei não Muita gente Estou aqui, né? Nossa comunidade Pronto de jeito Aqui perto da gente Nossa comunidade Comunidade Montou uma mensagem Para você Maravilha Betinho Deus te abençoe Para o outro dia sempre Amém Padre também Padre Jean, né? Padre Jean Também Padre Jean Trou aí Só bem Essa parte Parecida assim Através A Silêncio Colocava Betinho Rezando pela família Amém Tem mais pessoas Que porque Travam o celular Aqui, não tá? Talvez Que manda aula Para todo mundo Né? Uma direitinha Tá bom Betinho Muito obrigada Deus te abençoe Estamos juntos Está de mim Estou aqui Estou aqui à disposição Estamos juntos Obrigado Obrigado Vamos combinar assim Outros momentos Vamos combinar um momento musical Estivemos reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Uma boa noite A cada um de vocês Que participaram Conosco E amanhã tem mais Viu, gente? Mais um convidado Tá bom? Para rezar conosco Tchau, Betinho Tchau, pessoal Prima 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 Isoda Edivânia Edivânia Enfim, um abraço para todos vocês Pela intercessão da Virgem Maria Ave Maria Cheio de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E a gente vai ficar com essa música Vem do Espírito Santo De Deus Nesse lugar Acende teu fogo em nós Vem do Espírito Santo De Deus Nesse lugar Queremos te louvar Vem do Espírito Santo De Deus Nesse lugar Acende teu fogo em nós Vem do Espírito Santo De Deus Nesse lugar Queremos te louvar